Nessa noite que o Senhor fez para nós, vamos encher os céus de Jerusalém com adoração a Jesus, Yeshua, a magia. Te adoramos e te exaltamos nessa noite, Senhor. Nesta cidade que foi destruída tantas vezes, seis vezes totalmente destruída, pelo menos 24 vezes passou de domínio a outro domínio. Aqui, se levando a essa cidade reconstruída, restaurada, brilhante e nós podemos profetizar que espiritualmente também esta cidade será reconstruída, restaurada e brilhará no centro do mundo como testemunho a todas as nações. Amém? Aleluia! Desperta 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 Veste-te de força, abraço do Senhor Desperta 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 Eu vou gostar Tu é mulher que seu lar Apesa e enxutos, mesmo quando você